Que ela é uma das mulheres mais queridas de todo o nosso Brasil, nós não temos dúvidas disso né gente A nossa querida Ana Maria Braga realmente é uma pessoa que tem feito uma história na televisão brasileira Na Globo principalmente e eu acho que ela sempre vai ser lembrada como uma estrela Assim como foi pra nós a Hebe Camargo né gente, eu adorava ver realmente a Hebe Camargo nas noites de segunda-feira Tenho muitas saudades dela, me divertia muito com ela e a Ana Maria Braga também não fica pra trás né Eu vejo a luta da Ana Maria Braga durante todos esses anos né, lutando contra câncer Enfim, são tantas coisas tristes que tem pairado sobre a vida de Ana Maria Braga Que realmente parte o meu coração saber tudo que ela enfrenta Mas graças a Deus que ela tem fundos financeiros né, que podem realmente pagar pelos melhores médicos Os melhores hospitais e o que aconteceu agora gente, ela foi levada às pressas pro hospital tá, essa notícia acaba de ser divulgada E eu tenho detalhes pra vocês porque saiu algumas informações do hospital também Antes de contar pra vocês tudo o que aconteceu, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Apertar o sininho pras notificações e claro não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo também, meninas e meninos Como sempre gente, aí de baixo eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram, do meu outro canal E também do meu videoclipe novo, mais uma vez muito obrigado a todas vocês pelas orações Amo vocês meninas e meninos, graças a Deus eu já estou conseguindo me locomover sem a ajuda das muletas né gente Vocês sabem o drama que eu vivi aí nos últimos três, mais de três meses agora Mas Deus é aquele todo poderoso que move montanhas né E é isso que eu espero que aconteça na vida de Ana Maria Braga Que a montanha seja movida gente, porque olha isso, misericórdia Brasil ora pro Ana Maria Braga após acidente ser confirmado A apresentadora foi levada às pressas pro hospital e boletim médico acaba de sair Ana Maria Braga teria chegado ao hospital acompanhada de seu oncologista O doutor Antônio Carlos Buzayde e com a sua filha Mariana e o Genro Bem, Ana Maria Braga precisou ser levada às pressas para o hospital Beneficiência Portuguesa em São Paulo Conforme noticiado com exclusividade pelo colunista Léo Dias Fonte do jornalista disseram que a apresentadora do Mais Você sofreu uma queda em casa E necessitou ser levada ao hospital para receber cuidados médicos A fonte da coluna disse ter visto Ana dar entrada no hospital na tarde de ontem Ana Maria teria chegado ao hospital acompanhada do seu oncologista O doutor Antônio Carlos Buzayde e com a sua filha Mariana e também o Genro Bem, a coluna procurou a assessoria de Ana Maria Braga que confirmou a internação E que o real estado de saúde da apresentadora das amanhãs da Globo Só seria divulgado durante o programa hoje, segunda-feira, né gente? Então, vamos aguardar para ver o que realmente ela disse Se você ver o programa ou já viu ou verá o programa Comente aí que eu também quero saber o que eles disseram Mas, bem, de acordo com o portal G1 Ana precisou passar por uma tomografia e realizar exames na unidade hospitalar A boa notícia, segundo a assessoria, é que Ana não quebrou nada A apresentadora passou a noite internada no hospital para ser observada pelos profissionais de saúde Bem, a Globo precisou se mexer às pressas, né? Para substituir a apresentadora no Mais Você de hoje, né gente? Ela não apresentou o programa, então está confirmado E o programa foi apresentado por Fabrício Batalini e Talita Moretti, repórteres da atração Bem, os fãs, amigos e seguidores ficaram preocupados com a notícia, né? E foram às redes sociais para enviar vibrações positivas à apresentadora Devido à idade, hoje com 72 anos, acidentes domésticos podem ser perigosos Por isso, muitos ficaram aflitos quando as primeiras informações foram divulgadas Devota de Nossa Senhora de Fátima, muitos internautas disseram estar orando a santa E pedindo melhoras para a apresentadora, né gente? Então, quer dizer, ela, pelo que eu entendi aqui, ela continua internada, né? Provavelmente tem a alta hoje ou amanhã Houve aí dois repórteres do programa, né? Que apresentaram hoje Então, a notícia é, gente, que é assustadora, né? O que foi divulgado, pelo menos, é o que eu entendi aqui Que foi uma queda e que ela não quebrou nada, né? Que ela ficou no hospital, né? 24, 48 horas Por a necessidade, realmente, dos médicos quererem que ela fosse observada, né? Durante algum tempo A notícia boa é de que não quebrou nada, né? Eu realmente tenho muitas dúvidas, às vezes É difícil nós acreditarmos, realmente, na primeira notícia que sai sobre os artistas Porque, normalmente, eles divulgam aquilo que eles querem, né? Eu não estou aqui achando que ela, né? Aconteceu algo gravíssimo com ela, nada disso A minha vontade, realmente, é que o que eles divulgaram seja verdade Eu espero que seja, né? De que realmente foi algo leve Mas, de qualquer forma, é sempre bom nós colocarmos a Ana Maria Braga em nossas orações Porque é uma mulher muito querida E nova ainda, né, gente? 72 anos Eu acredito que a Ana Maria tem... Tem uma história longa pela frente ainda Eu espero que ela continue apresentando o programa dela Nos próximos, sei lá, 10 anos Que apresente até os 100 anos de idade, né, gente? É isso mesmo que nós esperamos Gente, vou falar com vocês rapidinho, já que eu estou aqui no vídeo Sobre outra famosa Olha isso, a atriz Elisângela Todo mundo já ouviu falar nela, né? Veterana das novelas, sofre sério acidente doméstico E explica como tudo aconteceu A famosa se pronunciou sobre o acidente em sua rede social E explicou como tudo aconteceu A atriz Elisângela é uma das artistas veteranas com grandes personalidades e personagens, né, na televisão brasileira Aos 66 anos de idade, a famosa deixou os fãs preocupados após sofrer um acidente Ela acabou fraturando os dois antebraços E o comunicado falando sobre o acidente doméstico Foi feito através de um vídeo compartilhado em seu Instagram Oi, gente! Vocês estão vendo, né? Eu estou de asa quebrada Acredita? Explicou a famosa De acordo com Elisângela, ela não sofreu lesões maiores Mas acabou com os dois antebraços faturados em virtude da queda, né, gente? A famosa contou como tudo aconteceu e revelou que se machucou ao levar um tombo no quintal da residência A famosa explicou que foi de cara no chão E ressaltou a sorte de não ter cortado nada Por causa do acontecido, Elisângela contou que vai ficar sumida das redes sociais por alguns dias Ela explicou que, pelo menos até a próxima semana, deve ficar sem aparecer em seu perfil A atriz disse que deve fazer outra radiografia para ver como vai ficar a situação Fez questão de ressaltar que está passando bem e aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho e as mensagens recebidas dos fãs Bem, vamos desejar uma rápida recuperação aí Tanto para a atriz Elisângela, né, gente? Queridíssima aí E também para a nossa querida Ana Maria Braga São duas pessoas muito queridas por todos nós Compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam o que está acontecendo Amo vocês, suas lindas E mais uma vez Do fundo do coração Obrigado pelas orações de vocês Vocês são muito importantes na minha vida E eu espero que vocês continuem aqui com o Ronaldo sempre, tá bem, meus amores? Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim Principalmente pelas orações Até o próximo